Agora é a história da mulher que foi assassinada, esquartejada e enterrada numa cova rasa. Essa daí, a mulher usava droga, rapaz, meu Deus do céu, viu? Ela era a Silvana Rodrigues, tinha 21 anos de idade, o corpo dela foi encontrado dentro de um saco. Aí os caras chegaram na casa dela, lá na Vila da Guia, na zona sudeste de Teresina. Sabe o que que acontece? Essa menina nova, ela era de uma facção. E ela ficava enticando com os outros, fazendo vídeo, mandando recado, fazendo sinal, frescando, como diz a história, com a outra facção. Rapaz, isso hoje é um problema. E não tem polícia que dê jeito? Não tem. Olha, quando o faccionado começa a brigar entre si, o faccionado de um lado e o faccionado do outro, ou a faccionada, eles quando marcam para matar, meu amigo, não tem. Porque como é que a polícia vai ficar vigiando o faccionado agora, nas casas, né? A polícia só se dá o trabalho de ir atrás do corpo. Nesse caso aí, corpo de bombeiros do Ceará e corpo de bombeiros do Piauí trabalharam o seguinte. Essa mulher sumiu, desapareceu. E aí disseram, rapaz, onde é que ela estava? Ninguém achava. Aí houve um trabalho conjunto da polícia do Ceará, do corpo de bombeiros. O que que os caras fizeram? Cortaram ela todinha, os pedaços, botaram dentro de um saco. Só que era esse sacozão preto aí, de botar gente dentro de defunto. E eles compraram muitos sacos. E deixaram na casa dela uns quatro sacos lá. E no caminho eles cansavam e botavam a mulher, os pedaços da mulher no chão. Aí o sangue escorria. Resultado, eles deixaram a trilha. Eles deixaram, eles delimitaram o local onde a mulher foi enterrada. Aí a polícia fez lá um, né, um cerco na área. Trouxe os cachorros aí especializados e descobriu em 40 minutos. Quatro cachorrinhos aí. Em 40 minutos acharam o corpo dessa mulher. Ela não estava desaparecida. Ela foi morta, esquartejada, enterrada numa cova rasa. Ela não estava sumida. Ela foi assassinada. História, Ana Paula. Foi dentro desta região de mata que tem como principal acesso pela avenida Padre Humberto Pietro que a polícia encontrou os restos mortais de Silvana Rodrigues, de 21 anos de idade. O trabalho de investigação da polícia por parte do DHPP foi iniciado ainda no domingo, quando a polícia encontrou dentro de uma casa abandonada que fica na Vila da Guia, a cerca de 300 metros aqui deste local, dois facões e vestígios de sangue. A polícia passou a investigar a ligação entre o desaparecimento de Silvana com o que foi encontrado dentro da casa. Os policiais passaram, é claro, a imaginar que ela pudesse ter sido morta naquele local, dentro da casa, o que ficou confirmado durante o trabalho investigativo. E que ela teria sido levada, já morta, para outro local. Só que a polícia não imaginava que fosse encontrar o corpo da vítima da forma em que foi encontrado. Os criminosos, depois que mataram Silvana dentro da casa, lá na Vila da Guia, próximo a este local, esquartejaram o corpo da vítima usando os facões. O corpo dela foi retalhado em vários pedaços, depois colocados pedaços dentro de sacos de estopa. Os restos mortais foram trazidos para este local, um pouco mais adentro, já às margens do rio Poti. Lá, os criminosos cavaram um buraco, a de aproximadamente um metro, e colocaram os pedaços do corpo da Silvana dentro deste buraco e enterraram. A polícia, inclusive, fez uma busca neste local, mas não encontrou nada. Só que os policiais continuavam desconfiando que o corpo de Silvana pudesse estar por aqui. Daí, a polícia do Piauí fez uma solicitação para o corpo de bombeiros de Fortaleza. No dia seguinte, os militares chegaram aqui em Teresina, trazendo quatro cães farejadores, que foram treinados especificamente para encontrar corpo de pessoas que estavam desaparecidas. Os cachorros entraram nesta mata e um deles foi direto para o local onde o corpo de Silvana estava enterrado. Para tirar a dúvida, os policiais fizeram o mesmo procedimento com os outros três cães. E eles se comportaram da mesma maneira. Quando os policiais e os bombeiros cavaram, já encontraram o corpo de Silvana Rodrigues totalmente esquartejado. Por toda a dinâmica, a dificuldade, né, tendo em vista aí o nível de violência encontrado no local, eles esquartejaram a vítima, depois transportaram ela, tiveram que cavar. Então, uma pessoa só ficaria difícil para executar toda essa dinâmica. E nessa sequência, tiraram a vida dela, esquartejaram o interior do imóvel, eles conseguiram fazer de uma forma mais ocultada. E aí, depois, à noite, realizaram o transporte dela para um local onde eles imaginaram que a polícia iria encontrar. A polícia apurou que Silvana fazia acompanhamento psicológico e tinha deixado de fazer uso dos medicamentos controlados e teria passado a usar drogas. A família de Silvana costumava monitorar através das redes sociais. Mas, do nada, Silvana teria deixado de fazer postagens através de suas redes. Daí, os familiares passaram a ficar preocupados. Mesmo com nenhum registro de passagem pela polícia, a investigação não descarta que Silvana foi morta e esquartejada por mãos de faccionados. Ela era usuária de drogas, hein? E aí, a nossa investigação está tentando definir se, eventualmente, ela teria algum envolvimento de forma mais direta com a organização criminosa em si. É uma região que tem um domínio da facção. A gente percebe que, em toda a extensão lá da Vila da Lia, a facção tem um ponto mais específico de atuação. Que vai ser exatamente o ponto onde ela foi possivelmente torturada e, posteriormente, assassinada e esquartejada.